Música Mas bastante mesmo, que é o da Corujinha em carga dupla. Então, a pedidos, hoje eu vim gravar pra vocês. Os materiais que eu vou usar é tinta de PVA verde musgo, tinta de PVA branca, tinta de PVA amarelo bebê, tinta de PVA magenta, tinta da Naturi Colors, fosca, vinho, e a preta também da Naturi Colors. Os pincéis que eu vou usar é o da Keramik 383, 12-0, vou usar ele pra fazer a parte da cabeça, que ele é menor, e também as folhinhas. O 383, 10-0, também da Keramik, ele é um pouco maior. Ó, deixa eu ver aqui pra vocês mostrar aqui, ó a diferença. Ele é mais curto e menor do que o 10-0. O filete da Miss Friend nº 2, adaptado. Vou usar também a Dimensional Glitter Prata, da Acrilex. Então, vamos lá. Eu vou molhar aqui meu pincel, vou começar pelo pincel maior, da Keramik, que é o 10-0. Vou pegar a tinta magenta, e o amarelo bebê. Vou molhar uma ponta no magenta, e a outra no amarelo bebê. E com o amarelo bebê pra baixo, vou fazer o corpinho da coruja. Encosto, dou uma mesclada, e giro. Vou reforçar um pouquinho. Encosto, dou uma mesclada, e giro. Esse aqui, é o movimento, aquele movimento que eu fiz, que é da... que eu fiz pro beija-flor. Acho que não deu pra vocês verem. Ele é um movimento em leque. Encosto, giro e puxo. Pra quem ainda não tem prática pra fazer, como eu sempre digo, faço uma marquinha em V. E... ó. Esse movimento aqui, eu vou usar tanto na cabeça da coruja, como no corpinho. Eu vou fazer duas corujinhas aqui pra vocês. Então, encosto, e giro. com o pincel menor, que a coruja, ela tem que ser bem pequenininha, então, o ideal é fazer a cabecinha bem pequenininha também. Não muito pequena, pra não ficar desengossada, mas, não do tamanho do corpo também. E vou pegar as mesmas cores, magenta e amarelo bebê. Vou encostar e fazer o mesmo movimento. E girar. Do ladinho da outra, vou encostar e girar. Encostar e girar. Encosta e gira. Agora eu vou pegar a tinta vinho da Natura e Colors. Por que que eu vou pegar a vinho? A vinho da Natura e Colors e a magenta, elas são bem parecidas. Dá um sobretom legal e eu preciso pra não ficar numa cor só e eu preciso fazer o contorno com uma cor mais escura, o contorno e asinha com uma cor mais escura do que a cor de fundo mais clara que é o magenta. Então, eu escolhi a a Natura e Colors, a vinha da Natura e Colors. em outras cores também serve como exemplo. O azul sempre um tom mais escuro ou você vai usar uma... vai usar a corujinha num tom... num esmalte com tom escuro eu indico que seja um contorno claro, mais claro. claro que vocês tem que ver, combinar bem a cor pra não ficar desparcerado, tá bom? Então, eu vou pegar o... molhar o filete como eu sempre digo somente a pontinha pra não ficar grosseiro o contorno e vou contornar todo o corpinho da coruja. Essa parte aqui eu faço uma entradinha pra dentro que é a asinha da coruja. vou contornar também a cabecinha e fazer um biquinho pra cima. Outro lado. a cabecinha do outro lado também. Agora eu vou pegar o amarelo bebê e vou dar uns pinguinhos na asinha. A tinta aqui na parte da asinha pra não se misturar com o amarelo bebê ela tem que estar praticamente seca. Eu não tenho tempo assim de deixar secar mas o ideal é deixar secar fazer outros detalhes enquanto seca essa parte pra não se misturar. eu vou pegar o preto e vou fazer o olho a parte do olho da corujinha vou pegar com o filete mesmo e só fazer uma bolinha achatada vou tirar o excesso um pouco do filete e como é uma coruja fêmea eu vou puxar uns cílios agora eu vou pegar eu esqueci de mostrar pra vocês eu vou usar a tinta ela é da eu acho que ela é da mesma marca da Naturicolor só que é a neon é um kitzinho que vem com seis eu vou usar a laranja pra fazer a parte do biquinho o biquinho também eu vou pegar com o filete mesmo e só vou fazer um pinguinho no meio que é pra fazer o biquinho agora eu vou fazer a parte da margarida pra quem ainda não não viu como é que eu faço a minha margarida eu pego molho apenas um lado do meu pincel no branco vou virar minha corujinha de ponta cabeça e vou só encostar e tirar encosta e tira o próprio pincel ele vai formar margaridinha se vocês quiserem ela com a pétala um pouco mais larga eu sugiro que vocês derem uma leve pressionada no pincel mas muito bem pouquinho pra não deformar as pétalas da margarida e está aí a margarida simples de fazer não precisa de carimbo quem não tem não tem condições de investir está aí a prova que é possível fazer uma margaridinha bonitinha fácil com o pincel chato vou pegar o 12-0 da Keramik vou usar o verde musgo deixa eu dar uma batida aqui na tinta vou pegar o verde musgo e o branco e vou molhar uma ponta no verde e a outra ponta no branco e vou fazer folhinha dou uma mesclada subo e volto muito verde dou uma mesclada subo e desço o outro lado dou uma mesclada subo e desço dou uma mesclada subo e desço e aí está feita as folhinhas quase acabando a corujinha eu vou pegar o filete vou pegar e vou fazer uns arabesco com o verde musgo mesmo vou pegar moiar só a pontinha no branco e vou fazer uns pinguinhos o lado do sarabesco e também opa agora eu vou pegar a dimensional prata glitter e vou dar um pinguinho na margarita depois de ter secado a tinta principalmente a dimensional que se vocês passarem enquanto ela ela tiver meio úmida vocês passarem a base em cima ela vai ficar ela vai ficar esbranquiçada ela vai ficar opaca então tem que deixar secar bem esse glitter para ficar só o glitterzinho bonitinho é uma dica para quem ainda não não sabe quem ainda está começando e está pronta a nossa corujinha espero que tenham gostado se gostaram curta o vídeo se inscreve no canal se ainda não é inscrito comenta se tiver dúvida deixe nos comentários eu vou deixar os links das redes sociais e também dos grupos do whatsapp para vocês participar quem ainda não é participante e até a próxima beijinhos tchau 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 tchau